Gaúchas e gaúchos, nós vamos viver um 20 de setembro diferente em 2020. Vai ser uma data farroupilha, sem aglomerações e sem comemorações efusivas de rua. Nós não vamos ter os acampamentos e os desfiles, o que, obviamente, não nos impede de expressar o sentimento de orgulho em relação ao nosso passado. E, principalmente, quanto aos destinos do nosso Rio Grande do Sul. A pandemia nos colocou nessa situação inusitada, alterando comportamentos e nos impedindo de fazer o que, normalmente, a gente fazia até a chegada da doença. Mas, apesar da sua força destrutiva, a pandemia não nos afastou dos nossos princípios e da nossa história. Em primeiro lugar, eu quero dar um abraço afetuoso, ainda que à distância, às famílias que perderam os seus entes para a traiçoeira Covid-19. Que as vidas e as lutas de quem foi vencido pela doença sigam servindo de exemplo a todos nós. Eu convido a todos a usar esse momento de comemoração contida e de um certo silêncio para refletir a respeito da sociedade que nós estamos construindo no nosso Estado. Certamente, a pandemia nos reiterou o valor da empatia e da ponderação. Fez ainda mais. Comprovou que ninguém é dono da verdade e que a tarefa de administrar os problemas é de todos nós, homens públicos e população. 2020 não tem sido um ano fácil. Estiagem, eventos climáticos extremos e pandemia. Eu não estou aqui reclamando. A gente segue trabalhando, buscando alternativas, administrando e levando adiante o nosso propósito de encontrar e aplicar soluções duradouras para o nosso Estado. O que não mudou em 2020 foi o nosso empenho e a nossa disposição para o diálogo e também para as construções coletivas. Nesse momento, por exemplo, nós estamos apreciando na Assembleia Legislativa um projeto de reforma tributária que proporciona uma resposta financeira concreta e consistente no âmbito da receita para o conhecido drama fiscal gaúcho. Uma reforma que é necessária e será transformadora. A aprovação consome um enorme esforço político, mas nós acreditamos no senso de responsabilidade dos nossos parlamentares. Eles já demonstraram isso em outras oportunidades. Nós estamos construindo o texto final juntos, nos limites do bom senso, assim como enfrentamos a pandemia e da mesma maneira como nós contornamos outras adversidades na nossa história. Que nós dediquemos uma parte desse domingo, nesse 20 de setembro de 2020, para pensar sobre o que nós estamos fazendo, todos nós, para tornar melhor a vida nesse maravilhoso recanto do sul do continente americano. É inevitável dizer, sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a Terra.